Ela é da manaceira, e além de bonita, é gostosa e solteira Ela é da manaceira, e além de bonita, é gostosa e solteira E não importa o que os outros dizem, viva sua vida, eu viva a minha Que é só uma, e há pouco tempo, o tempo é caro, e eu tô vivendo Bebendo, fumando e fudendo, às vezes vacilando, mas não tô sofrendo, tô solteiro E não importa o que os outros dizem, viva sua vida, eu viva sua vida, eu viva a minha E não importa o que os outros dizem Viva sua vida, que eu viva a minha Que é só uma, que é perco o tempo O tempo é caro, eu tô vivendo Bebendo, fumando e fudendo Às vezes vacilando, mas não tô sofrendo E pra de tudo vai Ela é da vacanceira E além de bonita, é gostosa e solteira Ela é da vacanceira E além de bonita, é gostosa e solteira Ela é da vacanceira E além de bonita, é gostosa e solteira Brasão, brasão, balança, balança Se eu me mata pra tocar o barrigão Branca, brumério do som É simplesmente a qualidade exata do like